Tá gravando? É isso aí, olha quem está de volta né rapaziada, cê é louco, o homem não para Hoje a gente estamos aqui com o Iron Mito, que é o Ruínas do Pizzaplex, Five Nights at Fred né É o Security Breach e também temos o Laço de Sangue, que é o Michael ou Michael e William Afton Também do Five Nights, estou trazendo hoje dois sons do Five Nights, por quê? Por causa do feedback de vocês galera Se eu ver que vocês estão gostando, eu vou trazer mais, tá? E também, oito dias atrás eu tinha feito uma publicação na comunidade E eu percebi que vocês gostam bastante de Five Nights, tá? Eu vou até trocar de tela aqui para vocês verem Aqui ó, tá vendo? Ó, ouvi falar que não está de ouvir, seu vídeo está de volta, é isso mesmo, eu sempre volto né Minha piadinha, minha piadinha aí, tem que ter uma piadinha né rapaziada Gosto de FNAF, pode trazer mais, tem 74% de votos, de 19 votos né Então eu pensei, vou trazer mais E é isso, hoje vai ser dois sons do Iron Mito, beleza? Para quem não sabe também, eu trouxe recentemente o som do coelho amarelo né Que é do Papyrus da Batata E poxa, eu mosquei, é isso mesmo amigão, eu mosquei Por quê? Porque no vídeo, coelho amarelo, eu pensei que era quem? A dica, mas como eu disse para vocês, eu mosquei O React 2.0, que não é mais React, agora é 2.0 Ele chegou no meu WhatsApp, me matando Chegou no meu WhatsApp, me matando Rapaziada, ele chegou e falou assim Mano, você está louco, você está louco Não é a tica Se eu não me engano, olha, se eu não me engano não Eu nem lembro o que ele falou TDAH é complicado rapaziada, TDAH sinceramente Enfim, peço desculpa para vocês sobre o erro do coelho amarelo Que não era tica, que eu tinha certeza Não, era certeza que era tica, mas não é Eu erro também, tá? Eu erro também Five Nights, tipo assim galera Eu sei um pouco O básico do básico do básico do básico Eu sei Não sei a história completa A história completa eu não faço ideia, tá? E outra coisa Eu não assisti o filme Então Né Querendo ou não Tinha que pelo menos estar assistindo o filme Mas eu, como sou um imbecil Não assisti nem o filme Mas fazer o que, né? Vamos estar reagindo aqui então O Pizza Plex E depois O Laço de Sangue, tá? Deixa eu clicar aqui Apareceu um anunciozinho aqui também, né rapaziada? Tem que ter um anúncio Porque, né? Em vez de eu já ter Programado tudo Eu deixo pra última hora, né amigão? Última hora Deixa eu trocar de tela aqui pra vocês Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui Trocar de tela, né? Vamos lá então Primeiramente Deixar um likezinho aqui, ó No vídeo do Iron Mito E outra coisa Se você não deixou o like Nesse vídeo, rapaziada Pelo amor de Deus Deixa o like Eu dei uma travada aqui Porque eu pensei que minha câmera Tinha parado de gravar Que bosta, hein? Mas enfim Deixa o like no nosso vídeo também Se inscreve no canal Inscrito que é da hora Compartilha o vídeo Com os amigos também, viu? É isso aí Você é um inscrito da hora Ou você é um inscrito normal? Brincadeira essa parte, rapaziada Vamos estar reagindo aqui, então Deixa eu aumentar a tela Deixa eu só dar uma olhada no OBS, né? Porque vai que eu não troquei de tela ainda, né? Porque do jeito que eu tô azarado 1, 2, 3 e... Play Vamos lá Beat e voz É do Iron Master Letra Papairos da Batata E Cassie Purplemon Ó, edição Akuma Morim Henrique INFY Kill Sky Zenal Mix Master ALBK Nossa, esse ALBK é bom demais também, viu? Cara, que voz gostosa de ouvir, né? Reflex Debaixo dos escombros O Zio faz ferramentas contra os animatrones O Zoluka vai voltar Agora a Lua que governa E assim a hora de nadar A Vete se tornou eterna Acho que o que procura não é o Zol A Lua em frente ao Sol E o Eclipse vai dominar Veni, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Coloca no quequizinho Eu vejo o que nunca imaginei E tô com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com coelho Só que agora Coisas estranhas Tem que ir embora Encontre onde Rocks e Picab Cuidado Pois perigos podem surgir até Debaixo da água Ainda não é Cara, vocês veem que esses animatronics é muito feio, né? Cê é louco Imagina se você vieram na vida real, velho Cê é doido, meu Eu saio correndo Cê é louco, mano Se até em jogo, né? Porque o seguro que te brite é um jogo Até em jogo o bicho é feio, imagina, né, amigão? Lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fantoche Nossa Nossa Cara, isso é perfeição, velho O que é isso? Só sei uma falha O que eu vejo Que esse ante logo Me salve Me salve Crédor, então tudo bem? Que esse me salve Me salve Quero tu fraco Despeis sem esforço Veja o que você fez Cade os meus olhos Desligue os nós de segurança Você não é mesmo a criança, eu te reconheço Erro, erro Tudo parece estar atrás de mim Incrível Você é louco, mano! Então quem você é Eu sou o Gregory Não, você não é Se eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mantinha e dei Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de mimigo Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo Ainda lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Você não deveria ter voltado ao Pizzaplex Aquela coisa estava presa lá embaixo há muito tempo Ah, incrível, mano! ... para fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregory Eu sinto muito Nossa, mano! Você é louco! Você é louco! Cabeça! Cabeça! Na ruína do Pizzaplex Cê é louco, rapaziada! Ele mexe com sua cabeça, hein! Iron Mito Sinceramente A Purple Moon também Nossa, cê é louco, cara! A voz dela A voz do Iron Mito Cê é louco, velho! Esse som tá muito bom Eu, sinceramente, joguei o... Ah, eu fui ver se minha câmera parou Minha câmera não parou, mano! Então eu vou seguir no embalo aqui, rapaziada! O Five Nights Security Breach eu joguei um pouquinho Mas eu não cheguei a zerar, tá, gente? Tipo, joguei bem pouco Tipo, assim... Uns 15, 20% do jogo eu joguei Sabe? Mas não cheguei a zerar Mas que som sensacional! Eu gostei! Né? Ninguém sabe o que acontece nas ruínas do Pizzaplex Cê é louco, velho! Cê é louco! Som top demais! Ainda mais o bicho que tá lá dentro Olha! É feio, viu? Um bicho que tá preso lá... Lá no porão, né? Nas ruínas Cê é louco, velho! Cê é louco! Tem alguns animatronics assim Que dá até pra salvar, né? Tipo assim, salvar eu falo Tem o jacaré Tem o urso, que é o Freddy Tem o Bonnie O... Ai! Esse que apareceu ali agora, ó Pequenininho lá Tem alguns assim que dá pra salvar Que são mais bonitinhos, tá? Não que dão pra salvar realmente Mas tem outros que são muito feios Cê é louco! São top demais! Eu já deixei o likezinho aqui Mas vou comentar também, né? Ninguém sabe O que acontece Nas ruínas Do Pizzaplex Top demais, irmão! É isso aí, né, rapaziada? Top demais! Bom Eu não vou enrolar muito Até trocar de tela aqui do nada Mas vamos estar reagindo aqui Outro também, né? Como eu já tinha falado pra vocês Deixa eu só trocar de tela aqui Como eu já tinha falado pra vocês Serão dois sons, né? Mas Olha Sinceramente Sinceramente Já me pegou demais Esse primeiro som já, hein, velho? O outro aqui é o Laço de Sangue Eu preciso ser o primeiro e único Pera aí que apareceu o anúncio Anúncio Eu vou ter que Tirar o som aqui, rapaziada É complicado, né? O cara Ele não Ele não ajeita as coisas Antes de desgravar, né? Mal correria também Então Acontece Ainda mais ao vivo, né, gente? Bom Tá gravando Tá tudo direitinho Deixa eu só mudar de cena aqui Outra coisa Deixar um likezinho, viu? Se você não deixou o like ainda Nesse vídeo Você tá de sacanagem, velho Deixa o like aí, pô Já se inscreve no canal também E, pô, Xixi Eu já tinha falado antes Mas inscritos Olha Já tô até gaguejando Inscrito da hora É aquele que compartilha o vídeo Com os amigos também Fechou? É isso Já troquei a tela do OBS aqui Tá tudo certinho Vamos lá, então Deixa eu colocar em tela cheia E play A letra do Papaios da Batata Beat é o Inside Beat Iron Master é o Michael E o Mix Master é o LBK Vamos lá, hein? Ainda mais calma aí Só um minutinho, rapaziada Eu não conheço Muito sobre esse Michael E esse William Afton também Não conheço praticamente nada Tá bom? O que eu vou ouvir do som Vai ser o que eu vou Acabar entendendo Sobre a história deles Beleza? Já os Animatronics Eu conheço alguns E sei um pouquinho Assim de cada um Mas esses dois aqui Eu não sei, tá? Acabei cometendo um grande erro Eu me tornei aquele homem perverso Porque chorar irmãozinho Você não está sozinho Olha a gente tá rindo Eu vejo cessar o seu brilho Nossa Nossa Nossa! Eu e todo o mal que você pode causar Então saiba o que eu vou fazer Que eu vou te encontrar Uma mente quebrada e um assassino Nossa! Um passo de sangue, isso não pode se quebrar Essa promessa Eu iria te encontrar Você certa, o milho sempre vai voltar Já sei que cada assassinato O que você tem que ver meu lado Porque já sabe seu destino Um assassino Hoje o Honda Vai, filho Sobre a guitarra, traga o seu pai Então deixa eu dar um recado Michael, fazer com azer tretando Esqueletar aprisionado Michael, carregar no sobrenome Vou dar um animatrone com a incidência O Spring Bonnie Nossa! O Spring Bonnie? Por esse tarde te matar Vejo um guarda Não pode ser verdade Meu filho, você estava morto De saudade Você não vai me parar Pois você com a mim Me só tem matar Sou pé vivendo ao incêndio e já voltou Michael, você sabe que ainda não acabou Se eu sei o Michael, é claro que eu vou chegar É uma armadilha com certeza Mas preciso estar lá Abriendo sem saída E a família reunida Eu vou voltar Ah, meu Deus Mano, que isso É um grande Eu sinto que a bonita Meu corpo inteiro queimar Não Não podia acabar assim Williams sempre volta Então esse não é meu fim É a última vez nós vemos E estamos queimando Sempre que vamos pro inferno O inferno é onde estamos O que vem depois Exato Esse é o fim pra nós dois Uma mente quebrada e um assassino cruel Mais do que um laço de sangue Isso não pode se quebrar Fiz a promessa Eu iria te encontrar Mas é certo Eu iria sempre logo Já sei que cada assassinato Fora um pouco que eu sei Cara ó Meu Deus Até arrepia Só o roxo Honda Vai vendo amigão Vai vendo Nossa tem até o Golden Freddy Que vontade de trazer o Golden Freddy Cara Quer saber Eu vou trazer o Golden Freddy em outro vídeo Tá rapaziada Já tô aqui falando pra vocês Nossa você é louco O Golden Freddy eu acho muito da hora Bom É isso então né rapaziada A câmera não quis interferir No vídeo de hoje Então Então tá bom né Enfim Deixa eu só fazer um comentariozinho Aqui com vocês Colocar aqui ó O roxo Honda Amigão Top Demais Se eu chegar num vídeo assim E comentar top demais É porque Ou eu tô com pressa Ou 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 é isso né É a pressa né rapaziada Não direito pressa Mas ou é pressa Ou é o que eu não sei o que dizer Mas é isso então Top demais Esse Laço de Sangue Esse Michael e esse William Afton Meu irmão Cê é louco Cê é louquinho meu Cê é louquinho Sinceramente Muito top Os dois sons aí de FNAF né Five Nights Bom Deixa eu Me recompor aqui Claro né Porque depois de um De um som desses É complicado né É pai e filho Rapaziada É pai e filho Olha só mano E outra coisa Cês viram né Que é o Labirinto Sem saída Sinceramente Eu não sabia que Essa história De Five Nights Era meio cruel Demais né Porque cês viram No começo do som Apareceu o Fred Né Macetando O outro amigo ali Macetando assim que eu falo É comendo né Cê é louco velho Cê é louco Eu 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 Vou trazer uma história né De Five Nights Se vocês quiserem né Então Poxa Se você tá até aqui E você quer que eu veja Uma história de Five Nights Ah não sei o que A história do William Afton A história do Fred Da Tica Do Bonnie Não sei o que A história dos Spings Spings Bonnie E tal Enfim Comentem aí embaixo Beleza Bom É isso então O vídeo tá muito longo 20 minutos de vídeo Rapaziada Meu Deus Pra quem não sabe Eu tô gravando os vídeos Ao vivo né Ao vivo né Porque eu tô gravando tudo Sem edição Tô dando o meu melhor também Rapaziada Beleza É isso então Se você gosta do conteúdo E você quer mais Se inscreve aí no canal Deixa um feedback Aqui embaixo Um comentário Não Não sei o que Eu quero tal vídeo Comentem aí embaixo Beleza Bom É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo de volta do canal O canal tá Tá indo Igual Uma Igual Uma Ferrari O canal tá indo igual Uma Ferrari É doideira Amigão É isso então Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau